Ainda quer pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que irão Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Como um sinal que tu estás neste lugar Com gemidos que palavras não podem explicar Eu elevo, Pai, as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos em meio às tripulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero o Teu poder Ainda quer pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que irá Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Como um sinal que tu estás neste lugar Neste lugar Neste lugar Neste lugar Amém.